E eu te peço Espírito Santo de Deus, continua usando ela da maneira que tu sempre tens usado Pai Que nesse momento todo homem, todo eu possa desaparecer Que nesse momento toda artimanha maligna possa ser lançada por terra pelo poder do nome de Jesus E nós declaramos ó Deus, que tu és o Senhor desta cidade Nós declaramos ó Deus, que tu continuarás abençoando o teu povo esta noite E que nada impedirá do teu nome ser exaltado Pai Aleluia Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração Maria Marçal, tu serás usada mais uma vez como instrumento de fácil manejo Para adorar aquele que te criou Aleluia Deus, recebe a nossa adoração Pai Aleluia Deus Glória a Deus Senhoras e senhores, vamos receber com muita alegria agora Maria Marçal 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 O que é o antepombo de Deus? Quem veio aqui nessa noite Pra adorar o Deus que merece Todo amor, toda glória Todo coração, toda excepção Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Levanta as suas mãos e profetiza Deus já ganhou essa batalha E me bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra adorar Mamadinha preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê E continuando Querer mais o Senhor Mas o Senhor diz Chegou onde meu irmão? Chegou aqui pra guerrear Eu quero ouvir vocês Vamos ver essa Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminhando por teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai te beijar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele quer buscar um fogo Ele é a comissão Fechado valeu na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer Deus vai fazer Deus vai fazer Deus vai fazer E vai fazer E vai fazer A roda grande Passamento da pequena Levanta as suas mãos E profetiza Deus já ganhou Essa batalha do inimigo Ele é o inimigo Ele é o inimigo Esse problema Te aparece Grande Mas eu vou acreditar Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa lua e isso aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é medo aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí É nada É nada Pra nosso Deus Ele vai exaltar o olhado Ele vai quer bater o exaltado Ele entra contigo no fogo E o cabelo do fogo até o lado Ele vai te fugir em meu amigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai atravessar contra eles Ele vai esconder com o abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele vem buscar o fogo Ele abre a visão Você já não vai jogar Eu quero ouvir você esbarrado No arda Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Tem fogo, feliz e alegre aqui Deus já ganhou Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema Esse problema até parece Mas Eu vou cantar mais uma vez esse leitão E quando eu chegar na parte Eu já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada O inimigo bateu em retirada Você vai virar pra trás E vai fazer assim Ok, ok? O inimigo bateu em retirada Você vai fazer assim Porque Deus já entrou Já ganhou essa batalha O inimigo, meu irmão Vai ficar de boca aberta Pro que Deus vai fazer Na tua vida Na tua história Na tua casa Na tua família Quantos acreditam nisso? Levanta as suas mãos E vamos profetizar Que a roda grande Vai passar dentro da pequena Deus vai fazer Vai passar dentro da pequena Vai passar dentro da pequena Problema te aparece Mas o meu Deus Deus vai fazer Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a serra Vai fazer a onda grande Nossa letra de vida Vai fazer tudo bem Profetiza aí Deus já ganhou Essa batalha o inimigo Bateu em retirada Que esse problema Te aparece grande Mas o meu Deus É nada É nada Oi pessoal, tudo bem com vocês? É uma honra pra mim estar aqui Embarrado corda A Deus toda honra Toda glória Toda adoração Toda exaltação Todo poder Todo domínio Eu quero contar pra vocês Um pouco da minha história Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está Que o meu futuro está Desenvolvido em Deus Amadurecer Sonhos que plantei Eu venho ao deserto Que o meu futuro está Que o meu futuro está E agora eu vou Ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina Que o meu futuro está Que o meu futuro está É agora, é agora Ninguém vai dizer Que a fé, mas eu entendi Deus vai realizar tudo aquilo E já passou até cantar Que chegou a minha vez Deus assina a luz porém E hoje virei Tenho a dar pra voar no céu Deus me deu o infinito No ar, não é Tenho a dar pra voar no céu Deus me deu o infinito Ninguém vai dizer Que a fé, mas eu entendi 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 Que chegou a minha vez Deus assina a luz porém Que a fé, mas eu entendi Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivem Ele assina o meu projeto Que a fé, mas eu entendi Essa música eu vou cantar agora Eu amo demais Sério, eu amo demais E você não está só não, meu irmão Porque Deus está contigo Tá do teu lado Tá te dando a mão Desenvolvendo Não tem mais, meu filho Porque eu estou contigo Senhor, por mais que eu pare Que eu não tenho medo De cair Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos Imperfeito Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim Eu quero ouvir vocês, vamos Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Não tem mais Só contigo Só confia em mim Eu sinto Pois sinto Tua presença Eu sinto Descanso Posso até descansar E vou usar em teus braços Eu sinto Descanso Pois sinto Tua presença Em mim Eu sinto Pois sinto Posso até descansar E vou usar em teus braços Senhor, por mais que eu fale Que eu não tenho medo De cair Bota a mão no seu coração e decore Sinto uma insegurança Pois sou ser humano Com defeitos E foi feito Mas sei que os teus olhos estão Sobre mim A me vigiar Mas quero Mas quero ouvir tua voz Me dizendo Não tem mais Socorro Levanta as tuas mãos E decore Comigo em nome de Jesus Eu sei que Eu sinto Tua presença Eu sei que Eu quero ouvir vocês Vamos pra você Eu sei que Eu sinto Eu sei que Eu sinto Posso até descansar Vamos melhor, eu sei que não sou só Eu sei que não sou só Pois sinto Tua presença em mim Eu sei que não sou só Posso até descansar Revolver em Teu braço Posso até descansar Revolver em Teu braço Tô triste, mas tô conseguindo Calma aí, vai vir desenho Eu quero agradecer essa oportunidade ao prefeito Rigoteles Deputado JP Deputado Abigail Deputado Adetinha Mãe do prefeito, dona Santinha Deus abençoe Obrigado pelo carinho Obrigado pelo apoio, prefeita Primeira dama Os demais deputados Deus também abençoe a sua casa Que Deus abençoe a sua família Sua saúde Em nome de Jesus Vocês querem que eu vou embora Vocês querem que eu vou embora? Ah pessoal Vocês que estão na BR aí Venha pra cá por favor Se não Se não é perigoso Aí Se não vai dar problema Sai aí gente Depois você pega aí Eu pego Vamos lá Aleluia Não quero ouvir vocês Vamos Esse não parece ser o teu final Não Pois sei que só nós também depois do tempo Ora Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Aleluia Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, onde é alegria Onde foi ver, onde é que eu fiz Onde foi de luto, onde eu sei se viu Onde teve poucos, Jesus multiplica Onde foi de luto, onde é que eu fiz Onde foi de luto, onde é que eu fiz Onde teve luto, onde eu sei se viu Onde foi de poucos, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Não, pois sei que só nós também depois de um tempo Sei que a tua história não acaba aqui Não, pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu quero ouvir vocês juntos Eu sei que o Redentor se levanta por ti Chega o tempo de mudar Onde foi chão, onde foi alegria Onde foi ver, onde é o que eu fiz Onde teve o outro, onde é o que eu fiz Onde teve o outro, onde é o que eu fiz Onde foi chão, onde é alegria Onde foi ver, onde é o que eu fiz Onde teve o outro, onde é o que eu fiz Onde teve o outro, onde é o que eu fiz Onde foi chão, onde é alegria Onde foi ver, onde é o que eu fiz Onde teve o outro, onde é o que eu fiz Onde teve o outro, onde é o que eu fiz Onde teve o outro, onde é o que eu fiz Onde foi chão, onde é alegria Onde foi ver, onde é o que eu fiz Onde teve o outro, onde existe vida Onde teve o outro, onde é o que eu fiz Em João 4.23 diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores E eu fiquei sabendo que aqui em Barra do Corda tem verdadeiros adoradores Isso é verdade? Antes de começar a cantar outra música Que eu não vou falar pra vocês Eu quero saber Aonde estão as minhas crianças aqui? Tem muitas Um beijão da Maria, da Tia Maria pra vocês E eu quero saber também Aonde estão os meus adolescentes? Aonde estão os meus adolescentes? Eu também quero saber Aonde estão todos os servos No 3 do Senhor Ó, quero fazer uma brincadeira pra vocês No 3 vocês vão dar o seu maior glória a Deus, ok? Ok? É pra extremerção e inferno mesmo Chutar o capeta Pra ele ficar de boca aberta pro que Deus vai fazer na tua vida E ver a autoridade que está em você No 3 do Senhor No 3, glória a Deus Vamos lá 1, 2, 3 Agora no 3 O maior é a Lua No 3 1, 2, 3 O que você acha, Magno? Tá fraco? Tá fraco? Fala aí Tá fraco O pessoal tá cansado Tá cansado? Acho que eu vou embora então O pessoal tá cansado No 3 vocês vão escolher um glória a Deus Aleluia Você que escolhe Se vai dar glória a Deus Você vai dar aleluia No 3, ok? Eu quero ver aquela adoração verdadeira Isso mesmo É Tchagora Isso mesmo No 3, vamos lá 1, 2, 3 Beja a louva do Senhor Eu quero saber Se tem algum cliente raiz aqui Que conhece essa música Quero saber Aleluia Tem cliente raiz aqui Deus não rejeita Coração Coração É alimento Fora de lá Nunca vi o justo Sem resposta Vou ficar No sofrimento No sofrimento Então Basta Sua mente Esminhar O que Deus Irá fazer É isso mesmo Magrão É isso Aleluia Quando Quando Ela estende As suas mãos É hora De pensar Então O que Deus Simplesmente Onde Tá chorando Onde Prestes Onde Tá sofrido Onde Não importa Onde Seu nome Onde Onde É Onde Tá sofrido Os Espíritos Morrendo Os Anjos Pra Contigo Lutar Ele Raio Ele Trabalha Pra Quem Ele Confia Onde São Os Assembleia Os Aqui Ele A Só São Sua A Meneza Chegou Pode Se Acordar A gente precisa entender O que Deus está procurando Eu aprendi uma coisa Quando Ele fica Em silêncio É porque está Trabalhando Basta a somente O que Deus irá fazer Quando Ele estende As Suas mãos Chegou ante você E toda a sua casa O que Deus irá fazer O que Deus irá fazer Quebrando as correntes Tirando os espinhos Atena os anjos Pra continuar E Ele trabalha Pra quem não confia Caminha continua O que Deus irá fazer O que Deus irá fazer O que Deus irá fazer Começa a cantar Com muito Com muito Com muito Eu quero ir Com muito Adore ao Senhor Exalte ao Senhor Cante ao Senhor Com muito Você vai cantar A Tua casa vai cantar Com muito Aleluia 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 Deus cuida da Tua casa Cuida da Tua família E se Ele tem um plano contigo Ninguém pode Impede Vem Vem Senhor Que é tudo Podes Nenhum dos Teus planos Podem se frustrar Vem Vem Tarde a Tua E a minha vida Em Tuas mãos Está Nenhum dos Teus planos Podem se frustrar Nenhum dos Teus planos Podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém Perderá Pode o vento soprar A terra pode se avalar Mas nos planos Mas nos planos de Deus Ninguém impedirá O sol não vai ser uma noite de Deus Mas eu tô pedindo para a sua vida Não me via Chega hoje Na Tua casa Na Tua casa E eu tô pedindo Eu tô pedindo Nenhum dos Teus planos Nenhum dos Teus planos Podem se frustrar A vontade A vontade é Tua E a minha vida Em Tuas mãos Nenhum dos Teus planos Nenhum dos Teus planos Podem se frustrar Nenhum dos Teus planos Levando as Suas luz E declara Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Nenhum dos Teus planos E declaram Nenhum dos Teus planos Nenhum dos Teus planos Ninguém, estude só que perdão, estude só que eu Quando passares pelas águas, eu estar contigo no pino Quando passares pelo fogo, ele não é o pino Pois eu estou contigo no pino Nessa guerra eu sou contigo Na batalha eu sou contigo, o tema se lembrou Levando as suas mãos, me prometido E se o teu barco pareceu, me vai na alvará Estava no ensino, na lar e pra cá Está causando o medo em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Pois olha só quem vem ali, o mundo sobre as águas Está causando o medo em teu coração Está causando o medo em teu coração Está causando o medo em teu coração Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O seu teu barco pareceu, me vai na alvará O seu teu barco pareceu, me vai na alvará Com vocês me alçam, olha Não pedindo, não pedindo, não pedindo Não pedindo, não pedindo Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas, parece que é Jesus Andando sobre as águas, está dando o lado E o seu barco pareceu, me vai na alvará Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E o seu barco pareceu, me vai na alvará E o seu barco pareceu, me vai na alvará Com a tua esposa, com teu marido Ah, meu irmão Ninguém pode impedir o que Deus já preparou pra você Um certo dia falaram pra mim que não ia dar certo Que eu contava mal E olha onde eu estou Ninguém queria me ouvir Eu estou pregando a palavra do Senhor Pra essa grande multidão E eu quero dizer pra você, meu irmão Que um dia pode ser você Estar aqui Eu aprendi uma coisa Com a mãe e com os meus pais Que não é por fama, por dinheiro Por sucesso Mas é pela adoração sincera Que você carrega Pra transmitir essa adoração Pra pessoas Meu irmão Se você soubesse O tamanho do Deus que você serve Você para Você parava de rumurar Eu quero dizer pra você Que a roda grande Passa dentro da pequena Que que tal Dessa roda grande Passa dentro da pequena Que Deus Já preparou E vai fazer o impossível Na tua vida Essa é uma passagem bíblica Muitos não sabem Mas é uma passagem bíblica Já que você não lê a bíblia Vai lá pesquisar Pesquisa lá no Google Já que você tem o celular E diz assim O que é roda grande Passa dentro da pequena Onde fica Não vou dar colinha pra vocês não Mas o impossível Vai acontecer O impossível Deus vai fazer Tornar possível É só você crer Você acreditar Nos seus sonhos Nos projetos No propósito Na promessa de Deus Para a sua vida E essa música É para os jovens Eu não vou Eu tenho que cantar Essa música Quando eu vou Nas igrejas No evento Vamos lá Vamos nessa Para cima Biel Reis adorado Entre nós Tão desejado Aqui Mas nada se comparará Com a glória Que há de vir Eu não vou Daqui Pra casa Voltarei Ele vem E com Ele Eu irei Eu não sou Daqui Pra casa Voltarei Ele vem Me buscar E com Ele Eu irei 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 Luta, o Messias arrogrado, e escute isso aqui, amarelo Em pé de Jesus, o céu vai aparecer, e todo o joelho se trocará Eu quero ouvir os verdadeiros adoradores aqui Faz a cena, a cena, a cena, e o que está criando Acontecerá, mas a igreja, mas a igreja será Levanta as suas cruz, e decore mais a igreja E aí, mas a igreja, a cena, a cena, e o que está criando Acontecerá, mas a igreja será Que longe a leão Que longe a leão Nunca derri Diante da Nefetizamos aqui Em nome de Jesus O descendente de Davi O homem na vida Ele não faz O homem na vida Eu dei iniquidade O descendente O descendente de Davi O homem na vida Ele ama a justiça O dele é iniquidade Deixa Deixa Cuidar dos seus sonhos Pois meus planos são melhores Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda Mas é livramento Porque antes o alívio Tem o sofrimento Não permita que as Levanta a lanterna aí pro seu celular Levanta a lanterna Levanta a lanterna aí Levanta a lanterna ali Só confia em mim Só confia em mim Só confia em mim Deixa 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 Teus projetos Sou amigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são Deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo Amanhã Amanhã Eu quero ouvir Deixa 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 Teus projetos Comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Levanta as suas mãos Eu vou profetizar em nome de Jesus Então Deixa 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 nas mãos de Deus Deixa Deixa Com concessos no teclado É demais Com vocês na bateria E é o sol Agora com vocês no bairro magro Agora com vocês a banda da Maria Nossa Eu não preciso transformar Pedras e pãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não trato nossa comunhão Pelo prazer de conquistar E como um deserto isso vai passar Por isso eu resisti em um deserto E quando a minha força ser Levante as suas mãos E me aclare comigo Eu não vou perder a guerra Eu não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações Eu não vou perder a guerra É muito mais Eu posso ter o meu amanhã Mas hoje eu recebo Que esse deserto vai chegar a mim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Tem as inclinas para provar Tem as inclinas para provar E como um deserto O que o Senhor está fazendo, meu amor? De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Bota a mão no seu coração e declare comigo Em nome de Jesus Não troca o nosso comunhão Pelo prazer de estar Com as tios e rezar E com os desejos isso vai passar Por isso eu resisti no Senhor Que o caminho possa ser o lugar Que o caminho vai me aliviar E te adorar eu quis Jesus, meu mal E me perdoe o meu Se não for perdido para a fé Te louvarei Meio a ser Com as tios e regras É mais Eu posso perder Eu quero amar Mas eu vou dizer Que as tios e regras O Senhor está guardando de mim E te adorar eu quis Isso É o plano das suas mãos E progrediza Eu vou Não vou perder A terra Que louvarei E te adorar eu quis Eu não vou perder 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 Mas eu vou dizer Que esse meu dia É o plano das suas mãos E te adorar eu quis Eu não vou perder Sim, Senhor Sim, Senhor Levante as suas mãos Eu quero profetizar Para a sua vida Em nome de Jesus Que esse deserto Já chegou ao fim Eu vou profetizar novamente Que esse deserto Já chegou ao fim O Senhor está cuidando de ti Ele cuida Cuida de ti Pena que o show já está acabando, minha gente